A lua nasce Por detrás da verde mata Parecendo um sol de prata Vindo uma imensidão Eu pelo violão e ponteiro Observando a lua cheia O luar do meu sertão Não há o gente ou não O ar como esse do sertão Não há o gente ou não O ar como esse do sertão O ar como esse do sertão